Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quantos pontos de habilidade eu tenho. Eu tenho três pontos. Guerreiro mestre. Então eu vou guardar para esse aqui. Abate e saqueador. Eu abato o cara e já saqueio. É bom que ele vai me facilitar a vida. O que são esses bolos? Eu vejo um meteorito caindo aqui. Será que eu estou perto de algum círculo de pedra? Eu não sei. O que é isso? 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 Meu informante levou uma surra e suas mercadorias foram levadas. Bom, minhas, na verdade. O parasita que fez isso está perto. Me faz um favor, Bayek, acabe com ele bem devagar. E fique com o que achar como recompensa. Esse guri é sinistro. Ele nem parece criança. Saiam do caminho! Me protejam! A missão não pode falhar! Não me esqueça. Não me esqueça. Não me esqueça. Morra agora! Morra agora! Boa! Saio da frente! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?